Olá pessoal, gostaria que vocês pudessem colocar nos comentários aí quem em algum momento estava andando na rua livre, leve e solto com seu cão, de repente vem um cão e ataca o seu cão. Será que tem alguma forma que a gente pode estar fazendo para afastar esse cão que pretende atacar o seu cão? Eu vou te mostrar que realmente tem forma de fazer isso e ao final se você assistir esse vídeo até o final você vai ver na prática como eu resolvi isso com um cliente meu que eu estava caminhando. Vem comigo! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo da semana. Hoje, como evitar que outro cão ataque o seu cão durante o passeio. Quem por aí já não passou por uma situação dessa, está lá tranquilamente passeando com o seu cão, de repente vem lá um cão ou que se soltou de outra casa ou então que é um cão de rua que vem e ataca o seu cão. Vamos lá, há dicas que possam te ajudar a evitar esse tipo de ataque. Primeira coisa, manter o seu cão controlado. É muito importante que durante a caminhada o seu cão sempre esteja ao seu lado, porque dessa forma ele evita de implicar com outro cão, chamar a atenção de outro cão, simplesmente está aqui fazendo o trabalho dele, que é caminhar ao seu lado. Segunda dica muito importante é que você assuma o papel do líder. É bem bacana que você esteja caminhando com o seu cão, esteja bem tranquilamente, mas é importante que você sempre esteja à frente do seu cão. E se por acaso o cão vier atacar o seu cão, ou vier latir ou qualquer coisa do tipo, você esteja à frente do seu cão. Para que você possa evitar, você ter que representar um obstáculo para outro cão que queira atacar o seu cão. É importante, gente, que a gente faça uma análise desse cão que está na rua. três coisas, três situações importantes da gente poder avaliar. Se esse cão é apenas um territorialista, que está latindo apenas para avisar os outros cães que estão ali no seu entorno, e avisar o seu cão que aquele território é dele. Ele não tem a intenção de atacar, ele só está latindo para avisar que aquele território é dele. Uma outra questão é o cão que é mais dominante. Então ele late e avança um pouco, ele não chega às vias de fato de ir lá e morder o seu cão. Ele late e simplesmente avança. Mas se você, como líder do seu cão, tenta tocar o cão, tenta afastar o cão, esse cão simplesmente ele para, se recua, espera você passar, mas ele enfim não vem ao ataque. E aí nós temos o cão agressivo, que não precisa de provocação, ele simplesmente vem para atacar o seu cão. Eu já passei por uma situação dessa na rua. E aí quando toda a sua postura, toda a forma de você tentar tocar o cão, afastar, gritar ou qualquer coisa que seja, e esse cão continua avançando para o seu cão, aí não há outro jeito. A gente precisa arrumar algum instrumento do qual a gente possa defender o nosso cão e, dependendo do tipo de agressividade desse cão, nos defender. Quando eu passei por essa situação, eu tive que defender o cão. O alvo do cão era especificamente o cão que estava comigo. E aí gente, que instrumento eu tenho para que eu possa fazer isso? A guia que já está na minha mão. É por isso que eu indico a todos os meus clientes, compre uma guia de pelo menos um metro e meio, para que o cão fique ao seu lado, mas você ainda tem uma porcentagem de guia que vira uma correia. Que aí você pode se defender. Lembrando que a maioria dos cães que estão na rua, o que eles são é territorialista, é só para avisar, só para afastar. Então dificilmente ele vem para atacar, para morder o seu cão. Agora eu vou trazer para vocês aí um vídeo de como eu fiz na rua com o cãozinho que eu estava andando e dos cães que eu fui encontrando. Inclusive vou colocar como era a apresentação desse outro cão e como eu fiz na prática. Muito obrigado pela atenção e gostaria que vocês pudessem colocar aí nos comentários o que foi que vocês fizeram na rua para poder evitar que o outro cão viesse a atacar o cão de vocês. Se agita um pouco, está aprendendo ainda a lidar com outros cães. Mas o cão já sai. Mas é bom que tem esse pequenininho aqui. Essa mocinha aqui é a mais atrevidazinha delas. Qual é a ação que eu faço aqui, gente? Primeiro, o meu cão diminua a guia do meu cão. Eu diminuo a guia o máximo possível para que o meu cão não avance. O meu cão não pode avançar para cima do outro cão. Então eu reduzo o máximo possível aqui e deixo o outro cão ficar lá. Eu fico entre o meu cão e o cão que está atacando. E aí eu começo a gesticular. Boto banca para que o cão vá embora. Eu manifesto aqui o conceito de bando. Com isso, o meu cão me respeita. Porque ele começa a ver. Pô, o Alan me protege. Então realmente ele é o cão alfa da história. E o outro cão passa a entender que também não pode vir. Então vamos lá ver. Está vindo aí. Perceberam agora como é que eu faço? É que vocês não estão... Está vendo? Eu simulo um rosnado. Como são cães de rua, geralmente eles fazem isso. Eles esperam o cão passar e querem vir por trás. Mas eu como líder do meu bando.